Seja muito bem-vindo, você que chegou em Base Figures, eu me chamo Pedro e esse aqui é o vídeo com o Homem de Ferro Mark III da ZD Toys. E aí você que tá assistindo o vídeo, se inscreve no canal, clica no sininho pra ativar as notificações, deixa o seu like e fortalece, beleza? Então tá aqui, figura do Homem de Ferro com a armadura Mark III da ZD Toys, produto licenciado da Disney. Figura muito legal aí, grande novidade aí, uma grande febre no AliExpress, né galera? Comprou adoidado aí, eu não resisti, tive que pegar a minha. E eu escolhi esse Homem de Ferro aqui, Mark III, por ser o mais clássico, assim, na minha opinião, é o mais clássico. Vou mostrar aí na sequência, no detalhe, a caixa dele, né? Vou mostrar de pertinho aí a figura, falar das articulações, né? Detalhes da pintura e também falar sobre os itens extras, né? Que acompanham aí e vamos que vamos pro vídeo. Bom, então a gente tem aqui a caixa do Homem de Ferro da Mark III aqui da ZD Toys, né? Aqui na parte da frente a gente tem essa imagem do Homem de Ferro, essa caixa ela abre assim, ó. A parte da frente aqui, então aqui no detalhe, temos aqui o coração do Homem de Ferro, né? Essa parte aqui é mais funda, é bem legal, né? Então aqui, o logo da Marvel, Iron Man Mark III. Nas laterais, temos aqui desse lado, Mark III. Aqui do outro lado, Marvel, o logo da Marvel, Iron Man. E aqui atrás, né? As informações aqui em chinês, né? Tem aqui o desenho do boneco aqui, ó, da figura com effects no pé, mão aberta, mão fechada, né? Imagem bem legal aqui com o logo da Marvel, Iron Man Mark III. As informações aqui do boneco provavelmente, né? Em chinês. E aqui o interessante, tem aqui o selo da Disney, produto licenciado. E o selo da ZD Toys, Zondong Toys. Então essa aqui é a caixa. E aí, ao abrir a caixa, a figura vem aqui nesse blister, né? Muito bem embalado. Aqui atrás, né? Tá essas partes aqui, ó, que acompanham as mãos, né? Tem mãos abertas aqui pra troca. Os effects, né? De fogo. E uma base aqui, ó. Com a logo da Marvel Studios, Iron Man Mark III. Pegando a peça aqui, você já sente, né? Ela é bem leve, né? Porque ela é de plástico. Mas você consegue ver os detalhes aqui da pintura, o acabamento, que é o detalhes da armadura. Cara, é incrível. Muito bem feito o trabalho aqui. Vou deixar ele aqui no cantinho, já já eu falo mais da figura. Então, né? A base. Tem aqui o pedestal pra gente montar. Fazer um encaixe aqui. Aqui. E voilà! Tem esse gancho aqui. A gente pode usar pra segurar o Iron Man, né? Fazer poses dele voando. E tem esse outro aqui. Um par de mãos extra aqui. Essas mãos abertas. Direita e esquerda. Todos os pares de mãos extras são abertos. Aqui, ó. Tem aqui, ó. No meio da mão, vazadinho ali. Esse par de mão é pra encaixar os effects de fogo aqui na mão, né? Pra fazer o disparo aí. Aí tem esse par de mão aqui. Esse aqui já não encaixa o effect. Esse par de mão aqui, ó. Vem pintadinho de branco ali no centro. Esse outro par de mão aqui também fechado ali, ó. Pintadinho. Então tem um par de mão pra você encaixar effect. E dois pares de mãos. Mas pra fazer detalhes. E aí os effects aqui, ó. São quatro e são todos iguais. Os effects seriam pra encaixar naquela mão lá, né? Que eu mostrei. A primeira. Também no pé. É o pé. Tem aqui o buraquinho também. Igualmente tem naquele primeiro par de mão que eu mostrei. Tá agora aqui a figura no detalhe, né? Aproximadamente dezenove centímetros. Figura escala um dez. A gente pode ver aqui, ó. Pintura muito bem feita, né? Os detalhes aqui, ó. Peitoral. Abdômen. Aqui os braços também. Tem uns detalhezinhos aqui, ó. Por exemplo, aqui na pintura tá meio borrado aqui de vermelho nessa parte que é amarela. Desse lado também no bíceps. Mas é coisa mínima. Aqui nas costas. Pernas. Então, de articulação a gente tem aqui na cabeça, né? O giro aqui. Ela gira meio que virando, né? Também tem um leve movimento pra cima e pra baixo. Aqui. Tem que ter, né? Pra fazer poses do homem de ferro voando. Interessante aqui a articulação da cabeça. No ombro, né? Tem aqui a parte da ombreira desse movimento aqui, de cima a baixo. Tem uma articulação simples aqui no cotovelo. Não é? Só dobra assim. Ah, tem outra aqui no bíceps. Aqui, ó. Tem um giro no bíceps. E aqui tem um giro aqui na parte da mão. No caso também dá pra tirar a mão. Vamos ver aqui, ó. Ó. Tirou. Tem o pino. E aí... Parece que não vai entrar, né? Mas... Ó lá. Forçou. Entrou. Ficou bem legal, né? Vamos ver aqui a outra também. Tranquilo. Tirou aqui. Vou aproveitar e vou pegar uma mão. Que dá pra colocar o effect aqui pra mostrar. Essa ela fica mais... O encaixe é deitado, ó. Ele já fica na posição com a mão pra cima aqui, ó. Essa outra não. Essa é reta quando encaixa, né? Aqui tem o pontinho branco. Mas essa aqui dá pra encaixar o effect. Ela já encaixa na posição em pé, ó. Ó que legal. A gente fazia o encaixe aqui do effect certinho. Ele fica aqui fazendo o disparo. Continuando aqui nas articulações. Tem uma articulação aqui na... Ó. Dá pra ver até aqui atrás, né? Que tem o recorte. Tem essa articulação aqui no meio do tronco. É... Aqui atrás também é legal que eles fizeram o flap, ó. Tem essa articulação aqui da parte de trás da armadura. A perna é bem simples, tá? Tem essa... Tem uma articulação aqui no meio, né? Que é o que? É a ball joint. Então tem um movimento aqui, né? Dá pra fazer o giro. Né? Assim lá abaixo também. Como é ball joint, dá pra fazer um movimento bem amplo aí de giro. E tem um outro giro aqui nessa parte da coxa aqui. Tem esse giro aqui. E joelho. Que dobra também. Tem... Aqui a articulação é aqui, ó. São dois pontos, né? Tem o joelho mesmo e tem uma aqui embaixo também na parte da canela. E no pé também tem um movimento aqui do pé. Também é uma ball joint que tem lá. Se... Acho que... Ó. Isso que eu ia falar. Se ele puxar até... Sai. Bom, agora eu vou deixar numa pose aqui e mostrar os detalhes bem de perto com a câmera. É pra você dar uma conferida aí. Tchau. 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 Tchau.